pessoal tudo bom então tá bom carlos magno canal desde perto aqui de conselheiro pena barra do cuieté para ser mais preciso trazendo para vocês aqui uma atualização desta nossa em baúba vocês se lembram que no vídeo de organização aqui do nosso jardim ela estava com folhas bastante grandes né e ela eu percebi depois que ela havia sentido um pouco o calor que é muito intenso aqui está esses dias muito intenso e eu resolvi então arrancar todas as folhas dela todas e agora ela está dando novamente aqui assim este ar da graça mostrando aqui que ela está bem que ela está crescendo que ela está se sentindo bem neste ambiente é aqui sempre a nossa cobertura morta uma cama é com folhas secas como queiram e aqui está apenas uma atualização da nossa plantinha aqui que é a em baúba ainda mostrando aqui para vocês de forma rápida e breve também ou breve e rápida eu quero mostrar para vocês aqui esta plantinha novas é partes aqui com brotação muito bonitinho muito especial e aqui para a gente finalizar esse vídeo que é um vídeo apenas demonstrativo olha só essa aqui também nenhuma raiz eu até cortei um pedacinho dela tá vendo aqui na pontinha ela tinha muita folha também foi colocada aqui sem o devido preparo tá vendo esses abertos aqui são umas galinhas do vizinho que vem pra cá a gente até gosta que elas venham porque esses dias nós achamos um escorpiãozinho por aqui e ela sempre né sabe que esses bichinhos a galinha ela come é o escorpião mas então o fato é mostrar essa plantinha que a mesma da anterior que eu mostrei para vocês o nome vai estar aí eu espero tá durante a exibição do vídeo e apenas uma atualização de alguns procedimentos aqui para que vocês possam acompanhar com todo o critério nem no tempo devido as questões relacionadas algumas mudanças e algumas evoluções de coisas que nós estamos fazendo aqui no nosso jardim aí está pessoal como eu havia dito agora no vídeo aí estou aqui filmando para vocês dia 3 de fevereiro de 2021 a mudinha que voltou aí a florir estava completamente sem nenhuma folha é e agora está aí florindo não né apareceu surgiu folhas novas e a floração dela é linda eu esqueci meu nome mas certamente estarei anunciando para vocês bem como quando surgir as flores flores que são maravilhosas pessoal tudo bom então tá bom carlos magno canal verde perto aqui de conselheiro pena mais precisamente na barra do quieté é nós estamos aqui mostrando para vocês uma planta mas ela foi uma plantinha que foi trazida e vocês acompanharam aí muitos de vocês acompanharam é o desenvolvimento que nós temos o nosso felinozinho não um de cinco que nós temos né apareceram nós não pegamos para para criar assim nós não né não foi questão nossa eles apareceram e nós ficamos sem é como deixá-los sem o cuidado que eles devem receber mas esses aqui são levados pensa nos bichinhos levados essa planta eu vou deixar para vocês aí então é como até mesmo atualização era bem pequenininha quase até que chegou a a óbito quase que não morreu quase que morreu mas agora está aí florindo agora está aí vigorosa agora está né trazendo aí vários botões florais que são sensacionais aqui está a nossa em baúba né a em baúba está aí está aí com seu vigor com seu esplendor linda maravilhosa crescendo as plantinhas ali à frente ali mais uma vez o iliquite ao ele quer estar para lá e aqui também nós temos a a mesma planta é que nós mostramos para vocês ali só que agora né nesta localidade uma parcial aqui do nosso 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 jardim frontal eu dei uma limpeza novamente e agora registrando para vocês aqui o nosso gatinho vem 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 corre corre vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar mas é muito esperto da night corre 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 vamos 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 poca 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 você conhece o noca então poca vamos 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 Obrigado.